Alô galera, sejam todos muito bem-vindos, essa é a EA Sports para mais um jogo ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani e comigo aqui na cabine, Caio Ribeiro. Vale título, quero ver, sai o campeão logo mais. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. As duas equipes trabalharam duro para chegar até aqui. O novo campeão da liga vai ser conhecido no apito final de hoje. Não tem jogo de volta, não tem margem para erro. A partida tem que ser jogada no limite. E quem conseguir chegar mais perto disso é quem vai ficar com o troféu nessa grande final. Tá na tela, pra você, o Atlanta United. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. E aí, Caio, vão marcar alto, forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse. E é assim que eles ficam confortáveis em campo. A primeira participação do Atlanta United em uma Champions League da CONCACAF foi em 2019, Caio. Com campanha decente. O time parou nas quartas de final. Perdeu para o Monterrey do México por 3x1 no placar agregado. E o Monterrey acabou sendo campeão depois. E o Monterrey do México por 3x1 no placar agregado. E o Monterrey do México por 3x1 no placar agregado. E o Monterrey do México por 3x1. E entregou de presente. Caio, esse cara está voando. Tem tudo para decidir o jogo. Mais do que qualquer outra coisa, ele é um definidor de jogadas. E faz isso bem demais. Olho nele dentro da área. Vai carregando no ataque. O árbitro já tem que trabalhar. É falta logo no comecinho. Ele levanta a bola aérea. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. Olha a marcação alta. Distribui a bola. Aberta. Bom corte. A jogada era boa. Mandou pelo alto. Vem perigo. Levantou. Boa visão do jogo. Quero ver. Mandou para trás. Vem perigo. Pega na defesa. E a marcação ficou. Chega bem na área e corta. Intercepta na área o passe. Intercepta a bola no ataque. Para fora. Para fora. Passa com perigo. Leu bem na jogada. Leu bem na jogada. Intercepta a bola. E vem ataque. Atenção. Divide só a bola. Desarma. Martínez. chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Recebeu nas costas da zaga. A bola evita a finalização e fica com ela. Bola para fora. Arremesso marcado. Martínez com a bola. Se estica o goleirão e defende. Que defesa. Sensacional. Elasticidade pura. Cobrou na área. Manda o cruzamento para longe. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Dali pode mandar na área. Cortou para dentro. Segue conduzindo no ataque. Para trás. Ele cruza. Defendeu. Sobrou o rebote. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre. Cara a cara. Caio. A bola já estava em cima. Mas ele fechou muito bem o ângulo. Cartão amarelo. Está pendurado. Vão jogar em cima dele. Cobrou na área. Para na marcação na hora. Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Falta e parece que o árbitro alivia. Fica só no papo. Foi legal, hein? Ficou só no papo. Mas essa deve ter sido a última chance. Ficou só no papo. Vendo o replay. Esse pênalti fica ainda mais bizarro. Vilani, o goleiro deu uma bugada. Só pode ter sido isso. A bola foi no meio do gol e ele nem se mexeu. Vamos para o jogo. O Atlanta United está na frente. Navarro. Navarro. Falta perigosíssima. Dá para bater dali. O goleirão tem que arrumar bem essa barreira. A falta é perigosíssima. E ele vai bater direto para o gol. Quase, quase a bola passa. A vantagem é mínima, Caio. E eles continuam com o sistema super ofensivo de jogo. Querem ampliar e quase conseguiram agora. Foi uma boa oportunidade. A bola recuperada é do Atlanta United. Martínez pega na defesa. Cruzou. Bola mais longa. Afasta. Tira dali. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Olha só para empatar. Atenção. Se quiser, pode descer pelo lado. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. Autoriza o árbitro a bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Navarro. Bom, bom passe pelo alto. Não passa na zaga. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Tava atento. Afastou bem o cruzamento. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Outro passe preciso. Erra nada. Avança com a bola dominada. Está em posição para cruzar. Defende sem muitos problemas. Toca. Toca bem. Está inspirado no dia de hoje. Que chance. Para empatar. Gol. Para empatar a decisão, Caio. Tudo igual no placar de novo. Vilani. Vamos ver quem tem mais iniciativa para buscar esse título. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E aí sobrou categoria na hora de finalizar. Um chute preciso. Só tirando do goleiro. Atenção. Tem alteração. Descobar. Descobar. Olha o Atlanta indo para o ataque. Martínez com a bola. Vai bem. A defesa toma numa boa. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Falta e parece que o árbitro alivia. Fica só no papo. Foi legal, hein? Ficou só no papo. Mas essa deve ter sido a última chance. Trabalha bem o goleiro. Na cobrança de falta ensaiada. Ele estava esperto e percebeu o chute de surpresa. Mostrou que não dorme no ponto, não. Bola alçada do tubulto. Tira, corta o cruzamento. Afasta o perigo. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio. Chance para desempatar o jogo. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Escanteio cobrado. Atenção. A zaga afasta. Escanteio cega a pressão. Bateu no meio da área. A bola vai pela linha de fundo. Passa longe. Teremos apenas tiro de meta. A defesa estava lá, Vilani. Não deixou ele cabecear à vontade. Até tentou chegar na bola. Mas ele não teve espaço. Martínez. O Atlanta United tem toda a liberdade para atacar pela ponta. É agora. Gol! Para deixar a equipe à frente no placar da grande decisão. Um gol importantíssimo. Mas ainda tem muita bola para rolar. Pressionado, marcado. Ainda assim ele finaliza, Caio Ribeiro. E era um lance difícil. A oportunidade surgiu e ele arriscou. Não deu outra. Caixa. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Instante final. Instante final. Última chance para empatar o jogo. Atenção. Vai ter substituição daqui a pouquinho. É só esperar o jogo parar para a gente ver quem sai. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Conduz na moral para o ataque. Na área. Quem é que chega? Para mandar para o gol. Passa que passa perto do gol. O empate está amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. Rapaz, atenção. O goleiro erra alguém em perigo. Toma a bola dentro da área. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Tem gente esperando para entrar. Moreno. 4 minutos de acréscimo. Ainda tem muito jogo por vir. Perit. E o jogo está acabando. É a hora do abafo. O time desce para o ataque para tentar o empate. A marcação estava ligada. Esperta corta o passe. Vão encaixando contra-ataque. Preferiu cruzar para trás. Acabou. A Copa está decidida. E tem grito de é campeão. Alegria para alguns, tristeza para outros. Esse é o futebol, Caio. É isso. O futebol envolve muita coisa. Dinheiro, vadalação, fama. Mais nada. Absolutamente nada disso chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica para a história. Espetacular. Vamos curtir. Vamos curtir. Está aí o momento que todo mundo esperava. Que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E para a torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora. É agora. E a taça, capitão. Vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça. E fez de tudo para conquistar. E fez de tudo para conquistar. Todo mundo ali, posando para a foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça. Tem muita vibração. Mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista. Frio! Frio! Calculista! Quase, quase, a bola passa. A vantagem é mínima, Caio. E eles continuam com o sistema. Que chance, pra empatar. Gol! Pra empatar a decisão. A bola vai pela linha de fundo, passa longe. Teremos apenas tiro de meta. A defesa tava lá, Vilani. É agora! Gol! Pra deixar a equipe... porque eu sou o sol. Su a equipe todo. Vai, vai. Isar Everybody. SaiNet. Eita.